O seu batom está chamando muita atenção Seu perfume ainda rola no salão Sanfoneiro já está puxando fole E a cada nota você me dá mais mole Imagino se eu chegar em você Fico pensando o que você vai dizer Eu vou tentar pra ver Se você vai aceitar o meu carinho Se você vai aceitar ser mais que um amigo E o teu sorriso me iluminou Da primeira vez que a gente se olhou E o nosso beijo pode se encaixar Primeiro passo pra gente se apaixona O seu batom está chamando muita atenção Seu perfume ainda rola no salão Sanfoneiro já está puxando fole E a cada nota você me dá mais mole Imagino se eu chegar em você Fico pensando o que você vai dizer Eu vou tentar pra ver Se você vai aceitar o meu carinho Se você vai aceitar ser mais que um amigo E o teu sorriso me iluminou Da primeira vez que a gente se olhou E o nosso beijo pode se encaixar Primeiro passo pra gente se apaixonar Primeiro passo pra gente se apaixonar Se você vai aceitar o meu carinho Se você vai aceitar ser mais que um amigo E o teu sorriso me iluminou Da primeira vez que a gente se olhou E o nosso beijo pode se encaixar Primeiro passo pra gente se apaixonar Que você vai aceitar ser mais que um amigo T Emm恩 Então eu agradeço a gente se apaixonar